Goispa Group. Growing through cooperation. As manutenções mais frequentes num pulverizador de pressão retida seriam Mudança de junta Mudança de junta Mudança de junta Substituição anilha, feltro e lubrificação da câmara Mudança de junta 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 Substituição de juntas de Vuitton da alavanca e lubrificação. Substituição cilindro roscado. Lembre-se de que todos os sobressalentes estão à disposição através da sua ampla rede de distribuidores. Amém.